Música 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 Seus, eu não estou a alugar um caso de hora de marcar aqui como eu vou contar a técnica em momento de lá. Bom, assim, aqui que eu vou falar, mais ou menos, há algo passado de três centrais de polícia recebido a atividade que tem uma carreira extra. Por exemplo, eu estava a atingir um caso de tiramento, no momento que eu, por meio, unidade não ia ganhar, não me será trocar uma pessoa de sexo masculino, dormi em um sofá, com diferente eril de bala, entre outras, na sua cabeça, e minha senhora pedi presença de ambulância, na chegada de ambulância, se há o personal não for assinado, mas para a pessoa aqui. E, no momento, aqui, o time de polícia chegou e também a receita táctico está sendo a investigação necessária para poder determinar que não persiste no quadro básico. Está tendo uma cena na casa de Angiaba? Sim, está, é que a gente é vitimada viva e lá é o sucesso do mestrado de ambulância. E aí Legenda Adriana Zanotto